O Governo e a Organização de Aviação Civil Internacional assinaram nesta terça-feira um acordo para a modernização do sistema de navegação aérea do país, avaliado em 25 milhões de dólares. O acordo contempla a aquisição de sistemas de vigilância automática, instalação e comissionamento de sistemas de comunicações móveis, sistemas de comunicação de dados e de ajuda à navegação e um simulador de controlo de tráfego aéreo. Angola arrecadou desde janeiro deste ano até à data mais de 30 milhões de dólares com a exportação de vários produtos nacionais, revelou recentemente o presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas. Segundo o responsável, o cimento, a cerveja e as embalagens de vidro estão entre os produtos mais exportados. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou variações. O dólar apreciou para 453,869 e o euro apreciou para 501,198. Os preços do petróleo abriram sessão de hoje a negociar em alta devido às interrupções nas exportações de petróleo da Rússia e do Casagristão através do oleoduto Caspian Pipeline Consortium, aumentando as preocupações com a oferta global apertada. As exportações de petróleo através do oleoduto pararam totalmente nesta quarta-feira, após danos causados por uma grande tempestade e mau tempo contínuo. Até perto das 10 horas, o Brent valorizava 0,65% para 122,4 dólares por barril, enquanto o WTI subia 0,17% para 115,1 dólares por barril. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 1.102,3 dólares, enquanto que o arroz apresentou uma descida de menos 0,41%, fixando-se nos 15,9 dólares. As bolsas europeias abriram sessão de hoje a negociar em terreno positivo, com os investidores a aguardar por desenvolvimentos saídos das várias reuniões desta quinta-feira. O índice de referência para o continente europeu, o Eurostock 600, valorizava 0,220% para 455,03 pontos. Entre os outros índices, o maior ganho registava-se no índice francês K40, que subia 0,557%, e no alemão DAX, que somava 0,365%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto